Capitão, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. O nervoso tá tão bravo que eu não tô conseguindo raciocinar direito. Deixa comigo. Marcelo. Por favor, vem cá. Fala, Kevin. Fala no telefone. Dá rapidinho no balcão ali. Isso, vai lá, velho, vai lá. Alô? Cecília? Alerta Vermelho. Tem alguém aí na casa? Mãe, presta bem atenção. Eu não tenho mais 11 anos. Você não pode me deixar de castigo. Posso. Não posso, senhor. Se você estiver agindo contra a nossa família, e principalmente, Bruno, se você estiver agindo contra o seu futuro, eu tenho todo o direito de usar minha autoridade de mãe. Que raiva. Parece uma tirana, minha chefe. Filho, mãe é um pouco de... Bruno, filho, às vezes a mãe tem que ser dura pra defender o filho dele mesmo. Eu amo a Juliana. É doença. Por que ninguém pode saber? Me explica, me explica. Olha só, meu filho, isso tá fora de questão. Pra mim, esse assunto está encerrado. Encerrado. Tudo bem, fui. Encerrado. Bruno, volta aqui. Filho, volta aqui. Eu tô mandando. Bruno, volta aqui. Ai, meu Deus, que menino teimoso. Ai, menina, montaima. Eu sempre com uma gracinha assim, vestidinha de serviçal, ó. Ah, de serviçal, é. Ô, Cajuzinho. Ô, Cajuzinho. Ó, ó. Aqui, ó. Ai, que ótimo, Cajumina. Porque essa belezura toda aqui é só pra agradar a patroinha. Mas que casão, hein? Em pé parece casa. De novela, né? É. É. Bom, já viram? Gostaram? Bonita, né? Agora, vambora que a gente tem que ir pra lá, né? Vamos. Você tá doido, Cajuzinho? Mas nós mais acabamos de chegar. Ô, Montanhas. Por que que a gente não leva as visitas pra cozinha? Vou fazer um cafezinho gostoso. Vambora, vambora. Vamo pra cozinha. Vamo fazer um cafezinho, Cicila. Faz um cafezinho de café. Até pode ser uma boa ideia. Mas antes eu vou descansar a carcaça aqui, ó. Oi? Nesse sofá de magnata de cidade grande, hein? Ah, vai, vai, vai. Com a vontade, hein? Pode descansar. Sofá é seu, tudo seu. Obrigado, meu genro. Nada. A casa é sua, viu? Pra ficar tranquilo aí. Tudo seu. Muita mão de um verde que é. Marcelo! Mas que honra. Procurando por mim? O que aconteceu? A fenômena te deu cinco minutos de foda? Para com isso, Felipinha. Você sabe que eu sempre arranjo um tempo pro nosso namoro. Engraçado. Achei que a fenômena fosse o seu namorado. Meu namorado se chama Filipa. Pois o meu ex-namorado se chama Marcelo. Faça um favor pra mim e entregue isso pra ele. Olha, isso daqui são as coisas da fenômena. Exatamente. Quem sabe agora vocês não são felizes pra sempre. Boa tarde. Eu posso saber quem é você? Mas eu que pergunto. Mas que desfaçatez é este entrando na casa dos outros sem pedir licenças? Como é que é? Vem cá. Por acaso você fugiu de algum hospício, seu louco? Ai, meu Deus. Aconteceu flotemia. Ai, meu Pai do céu. Agora que a pipoca vai estourar. Agora só Jesus serve. Eu quero saber quem é esse sujeito e o que tá acontecendo aqui na minha casa. Ah, que engraçado, né? Eu ia fazer a pergunta igualzinho a essa. Agora você entendeu como é que usa essa fórmula? Ah, agora com essa sua explicação ajudou muito, né? Isso. Agora sim entendi tudo. Ah, mas eu que entendi tudo aqui. Tudinho. Que pouca vergonha é essa? Pai, Yasmin, o que vocês estão fazendo aqui agora? Eu vim mostrar pro seu pai que a priminha Cris não é nem uma santa. Pelo contrário, ela é uma cobra cascavel. Só que eu não imaginei que eu fosse chegar justo na hora do bote. Eu quero saber. É verdade isso que a Yasmin tá dizendo? Dona Juliana? Espetor? O senhor veio dizer o que eu tô pensando? É, infelizmente, Dona Juliana, como a senhora não tem um álibi, eu... Oi, presta atenção. A Juliana tava comigo na hora do crime.